O que é o João Moraes? Sou o João Moraes. Agora sim, está a trabalhar. Tenho 23 anos. Sou natural de Midões, que é uma aldeia que pertence à Tábua. Por sua vez, a Tábua pertence ao distrito de Coimbra. Comecei a minha carreira como tatuador aos 18 anos, após a minha saída do ensino secundário. Após isto é, eu não consegui concluir o meu ensino secundário devido a ter deixado uma disciplina para trás. E disciplina é essa que eu queria fazer na altura. E ponderei, durante o ano vou fazer uma disciplina só. Estava a estudar em Coimbra. Vou ter bastante tempo livre. Com o que é que eu posso ocupar o meu tempo. De maneira que não passe o tempo sem fazer nada em Coimbra. E ficar em casa, sair, dar uma volta e só isso. Para mim não chegava. Sou uma pessoa que gosta de estar bastante ativa. E gosto de aprender e estar sempre... E fazer coisas diferentes. Eu gostava muito de desenhar, gostava muito de pintar. Mas para mim isso era muito pouco ao meu tempo que eu ia ter livre. Então resolvi uma conversa com um amigo durante o verão. Porque eu tinha-me inscrito numa disciplina que deixei por fazer. E sabia que ia estar um ano em Coimbra só fazer uma disciplina e ter duas, três aulas por semana da disciplina que deixei por fazer. Numa conversa de verão, um colega meu diz que estava interessado em tirar um curso ou um workshop de tatuagem. E foi uma coisa que me deixou bastante a pensar. Porque o meu irmão já tinha feito uma tatuagem. Sabia mais ou menos que as tatuagens muitas das vezes bem feitas por bons artistas não são assim tão bonitas quanto isso. E foi um dos principais focos naquela altura. Porque eu pensei o que é que eu poderei fazer para ganhar o meu dinheiro? Nem porque era eu que estava a pagar, meus pais ajudavam-me obviamente com as despesas que eu tinha em Coimbra. Mas eu tinha uma casa alugada para pagar. Sabia que era bastante difícil para meus pais pagarem 250 ou 300 euros de uma renda que eu estava a pagar. Então eu queria poder ajudá-los e facilitar as despesas para eles. E quando um colega falou num curso de tatuagens, falou no estúdio da Piranha, que é o adjunto do meu encontro. E eu fui fazer uma formação cá em Viseu, junto do estúdio, contra a vontade dos meus pais. E isso foi o mais difícil disso tudo. Foi fazer uma coisa que os teus pais não gostam, que os teus pais não querem para ti. Qualquer pai gosta que os filhos sigam um ensino superior, que se formem, que sejam doutorados. Mas eu não. Eu fui contra os, entre aspas, os ideais dos meus pais, contra aquilo que eles gostavam. Foi uma guerra muito intensa, porque para eles foi um bocado um choque. Mas consegui mudar a maneira de ver e de olhar deles para o mundo da tatuagem. A partir desse momento que eu quis tirar um workshop. Eu trabalhava com o meu irmão, sempre que vinha de Coimbra, aos 20 semanas, num restaurante que ele tinha. Consegui um irmão, ajudava-me, pagava-me, obviamente, o trabalho que eu fazia. Durante dois anos que trabalhei com ele, juntei um certo dinheiro. Nunca o gastei. Gastei, mantive sempre o dinheiro comigo. E esse dinheiro foi o que eu consegui investir na minha carreira como tatuador. Apesar do meu pai não ser uma pessoa a favor daquilo, principalmente do meu pai, não ser uma pessoa a favor daquilo que eu queria para mim. Após eu ter tirado a formação aqui em Viseu, ele ajudou-me na compra do material. Porque o material, um bom material, acaba por ser bastante caro. E eu não tinha possibilidades para o comprar. Então, o meu pai, mesmo sendo contra a vontade dele, ajudou-me a comprar. E eu fiquei, olha, assim que recuperar o dinheiro e tiver o investimento de recuperar, eu vou agarrar nesse dinheiro, assim que o tiver junto, eu vou-te dar. E o meu pai ajudou-me, mais tarde, já eu querendo pagar aquilo que ele me tinha emprestado para comprar todo o material, ele não aceitou porque começou a perceber que era uma coisa que eu realmente emprestava bastante, que era uma coisa que realmente me estava a dar frutos. e era uma coisa que ele já começava a perceber que poderia mais tarde trazer aquilo que eu tenho e que tenho vindo a conseguir hoje. Hoje eu penso que consegui mudar não só a maneira de ver dele, como da minha mãe também, como de muitas outras pessoas. Consigo diariamente mudar a maneira e a perspectiva das pessoas verem o mundo da tatuagem, que não é só uma coisa de criminalidade, não é uma coisa de rebeldia, não é uma coisa... É simplesmente... aquilo que eu faço é simplesmente encaro como um arte, encaro como a minha profissão e tendo todos os dias levá-la o mais longe possível. Não só por mim, mas também por todos nós, porque é importante não diferenciar ninguém por ser aquilo que somos. Cada um veste-se da maneira que quer, cada um veste-se da maneira que quer, está na vida. E acho que todos nós temos de ter um respeito com todos os outros. E isso é o que eu tenho tentado fazer com que o meu trabalho vá o mais longe possível e também ao mesmo tempo consiga limpar certas mentalidades que ainda existem antigas e acho que com o tempo estão a ser remodeladas, digamos. Pronto. Isto para uma pequena introdução. Eu sei que foi um bocado secante, porque isto também foi a minha primeira vez a falar para tanta gente. É sempre o nervosismo inicial. Agora já estou a ficar mais tranquilo. Depois aqui com o microfone, então, parece que estou a ouvir duas vozes. Ok. Com 18 anos, então, tirei a informação. Tinha uma disciplina por fazer. Há valentes de trabalho que conseguiu ser tão grande que eu tive que ponderar disciplina ou o meu trabalho. Como era uma coisa que eu fazia por gosto e estava a ver dentro daquilo que fazia uma possível profissão, uma possível isto é, eu inicialmente fiz aquilo como hobby para conseguir pagar algumas das minhas despesas e de um momento para o outro, em muito pouco tempo, eu percebi que aquilo podia ser a minha profissão. A minha profissão de sonho e uma paixão para mim. A tatuagem hoje em dia, para mim, considero a tatuagem como uma paixão e como o meu sonho, e continua a ser o meu sonho e será. E espero que seja por muito tempo a minha profissão, ou quem sabe até ao final da minha vida, não sei, porque é mesmo o que eu gosto de fazer e espero mantê-la sempre presente a profissão na minha vida. Com 18 anos, avalanche, lá está, eu tive que ponderar, foi muito fácil para mim, deixei a disciplina por fazer. Hoje, obviamente, me arrependo porque gostava de ter o 12º ano concluído. Sei que nunca é tarde para o concluir, poderei fazer a qualquer momento. Devido ao excesso de trabalho, devido ao tanto trabalho que eu tenho, eu sei que não será fácil, terei que abdicar certamente de parte do meu trabalho, mas não sei se futuramente o farei ou não. A avalanche do trabalho foi tão grande que eu consegui abrir o meu estúdio, com o dinheiro que eu ia juntando e que ia ganhando, consegui abrir o meu estúdio em tábua. Já aí conseguia trazer pessoas, estamos a falar de tábua que acaba por ser uma vila não muito grande, eu conseguia trazer pessoas já de muito lado, como de Coimbra, vinha pessoas de Viseu, pessoas de Arganil, pessoas de Oliveira do Hospital, pessoas, sei lá, de Lisboa mesmo assim. Já trazia pessoas de alguns quilómetros de distância até mim, com 18 anos. Passado um tempo, recebi um convite, recebi um convite da Suíça, onde um estúdio me convidou a trabalhar como tatuador profissional lá, e então, como sou uma pessoa que gosta de agarrar todas as oportunidades que me são dadas, não as gosto de perder, prefiro agarrá-las e correr mal que perdê-las e nunca saber aquilo que elas podiam dar. Então, eu agarrei essa oportunidade, mas, antes de agarrar essa oportunidade, eu já tinha tido um convite da parte do Pedro para mais tarde, talvez, vir já para Viseu. E eu, como sou uma pessoa de palavra, o Pedro exatamente a mesma coisa, combinámos, então, eu ir, porque seria uma coisa boa para eu crescer não só como artista, como também como pessoa. E depois, quando eu estivesse confortável e se achasse que devia vir para Viseu, a gente conversaria e eu vinha trabalhar para Viseu. Ou seja, já fui com um convite, já tinha tido um convite, aceitei, e já fui com um outro convite ou outra possibilidade de trabalho, caso as coisas não corressem bem. E foi mais ou menos o que acabou por acontecer. Eu estive cerca de meio ano na Suíça, a trabalhar, em Geneve. Eu não falava a língua, estava longe da minha família, estava longe dos meus amigos, estava longe de tudo. As condições em que eu vivia não eram assim tão boas quanto isso. Não fui iludido, nem fui enganado. E fui, na minha consciência, quis simplesmente agarrar aquela oportunidade, porque seria certamente boa para mim. E foi uma oportunidade boa, porque cresci em vários aspectos, não só como pessoa, como tatuador, como vivi coisas que já mais pensei viver. Foi uma fase um bocado complicada para mim, porque eu estava longe de tudo. Nunca tinha uma pessoa com quem desabafar, não tinha meus pais perto de mim, não tinha um amigo perto de mim com quem pudesse conversar diariamente. era um bocado de casa-trabalho, trabalho-casa, casa-trabalho, trabalho-casa. Claro que o trabalho é uma coisa que eu gosto de fazer, mas todos nós acho que temos de ter um tempinho para desabafar, para falar, para conseguir aliviar de certa forma o nosso stress, porque se fizeres um ritmo de trabalho-casa, casa-trabalho, acaba por ser muito subcarregante para ti. Mandei mensagem para o Pedro a dizer, Pedro, olha, está na altura. O Pedro disse logo, olha, quando achares melhor, então a gente vai combinar. Vens trabalhar para Viseu. E assim foi. Aceitei logo, disse, olha, estou muito interessado em ir para Viseu, não me sinto bem cá. O Pedro disse logo, tens as portas abertas, vamos fazer as coisas como deve ser. Eu já tinha uma agenda de cerca de 3 meses ou 4 lá. Eu cumpri o meu trabalho que tinha lá, obviamente. Não deixei nada por fazer. E vim trabalhar para a empresa onde estou hoje. Toda a gente conhece que é uma das melhores empresas de tatuagem a nível da Europa e a melhor de Portugal, que é a Piranha Tattoo Studios, aqui em Viseu. Acho que muitos de vocês já ouviram falar, ou quase toda a gente aqui, espero eu. e já me encontro cá há quase 3 anos. Pronto. Durante este tempo todo eu tenho conseguido levar o meu trabalho até muitas das partes do mundo do género. Eu já levei trabalho a onde eu nunca pensei que poderia levar. Recebo pessoas diariamente de todas as partes, da Suíça, França, Alemanha, Londres, qualquer parte da Inglaterra. Já recebi pessoas de Angola, já recebi pessoas de Macau, já recebimos pessoas, não só eu como meus colegas, sei lá, Filipinas, tudo que se possa imaginar. Estados Unidos, regularmente, cada vez mais, as pessoas vêm de tão longe fazer tantos quilómetros para trabalhar, não só comigo como outros colegas que trabalham comigo, do género. Eu tenho 23 anos, para uma pessoa de 23 anos é extremamente um motivo de orgulho conseguir movimentar pessoas de tão longe, o facto de eles terem que pagar viagens tão caras, o facto de terem que pagar de hotéis, o facto de terem que viajar 16, 18, 20, 10 horas, sei lá. É muito gratificante, é sem dúvida um motivo de orgulho para mim. e vejo nisso, sem dúvida, uma força maior, ou uma força que me faz querer mais e levar o mais possível, ou ainda mais longe possível, o meu trabalho. Durante este tempo todo, eu tenho viajado, o mundo da tatuagem tem-me proporcionado coisas muito boas, coisas que eu também já mais imaginei viver, como vos disse já anteriormente. Eu viajo muito regularmente, cada vez tenho viajado mais. O facto de viajar e de querer aprender mais tem feito com que eu chegue a essas pessoas que vêm de fora, consigo levar o meu trabalho fora, então as pessoas começam a conhecer mais o meu trabalho. Eu já consegui viajar para muitos sítios mesmo, e cada vez consigo mais. Já participei em várias convenções internacionais e nacionais aqui em Portugal, e dessas convenções eu já consegui ser distinguido. Neste momento já conto com 16, 17 prémios, nacionais e internacionais, dos quais eles são bastante importantes. Vou-vos agora mostrar alguns dos meus trabalhos. É um pouco do meu portfólio. Sei lá, eu tenho imensos trabalhos, trabalhos bem diversificados. Vou-vos só deixar alguns dos meus trabalhos. Ao longo deste meu percurso, também já consegui trabalhar com pessoas ligadas ao futebol, com figuras públicas ligadas ao futebol, e com figuras públicas ligadas à música, e muitas outras pessoas também de outros ramos e de outras profissões. Vou-vos passar alguns dos meus trabalhos. Este trabalho, por exemplo, foi premiado em Paris, numa das conciliadas a par com a de Londres, a melhor convenção de tatuagens da Europa. Estamos a falar de uma convenção que entram perto de 50 mil pessoas visitantes, durante três dias de evento. E é, sem dúvida, um motivo de orgulho para mim. São pequenas tatuagens que eu faço. O meu estilo preferido é realismo de preto incisente. As pessoas procuram-me especialmente por isto. Esta tatuagem também foi premiada em Paris no ano passado. Pronto. Isto é o que eu realmente gosto de fazer. E todos os dias, quando entro para o trabalho, tento inovar e revolucionar cada vez mais o mundo da tatu, e fazendo com que ele seja o meu movimento de arte. Ou seja, encaro a pele das pessoas como uma tela, digamos. Porquê? O facto das pessoas viajarem tão longe... Mas seja uma pessoa que viaja 20 horas, seja uma pessoa que viaja uma hora para trabalhar comigo, eu respeito ao máximo cada segundo, cada cêntimo que eles gastam comigo. Porque, sem dúvida, a tatuagem é das poucas artes, ou a única arte das poucas artes. Claro que pinturas e tudo ficam sempre guardadas e registadas, mas a tatuagem é uma coisa que vai para toda a vida com a pessoa. Se ela é bem feita, é bem feita. Se ela é mal feita, é muito mais complicado reverter e melhorar tudo isso. E o facto de ter que ser removida, que não é tão fácil quanto as pessoas imaginam. Não há nada que remova a 100% a tatuagem mal feita. E é isso. Eu emprego em cada segundo do meu trabalho, em cada segundo das pessoas que viajam para estar comigo, em cada cêntimo que elas gostam, em viagens para conseguir chegar até mim. Eu respeito isso ao máximo. E acho que é esse respeito que emprego o meu trabalho. É essa ambição, esse profissionalismo, e esse querer que o meu trabalho vá o mais longe possível, que faz com que este sucesso ao longo do tempo, este pequeno sucesso, para mim eu quero muito mais do que isto. Para mim isto é uma base de tudo. Jamais imaginei conseguir chegar até aqui, mas agora que estou aqui isto para mim acaba por ser um bocado pouco. Então se eu puder fazer mais, eu quero fazer mais. porque isso não é só bom para mim como é bom para todos nós. O facto de estarmos aqui em Viseu, conseguimos trazer pessoas de todo o mundo até Viseu. Reparem, conseguimos movimentar muita gente de todos os cantos do mundo até Viseu. E muita gente pergunta porque é que a gente não está num porto, não está em Lisboa, não temos aeroporto, as pessoas chegando ao aeroporto ainda têm de viajar ou alugar um carro para vir até Viseu. Mas não, as pessoas querem mesmo trabalhar com a gente. E é um motivo de orgulho mesmo muito, muito grande para nós, poder receber pessoas de todo o mundo. Então tento respeitá-las ao máximo, para elas conseguirem sair com um bom trabalho e regressarem e trazerem outros clientes atrás. Pronto, vou mostrar algumas fotos já antigas dos meus primeiros prémios. aqui foi em 2015, como podem ver, foi o primeiro prémio que eu ganhei numa convenção onde eu ainda trabalhava sozinho, que depois a convite do Pedro eu acompanhei o estúdio da Pirena Jai. Era bem novinho, tinha pouco tempo de tatuagem, bastante pouco tempo de tatuagem e consegui logo ganhar um prémio, o que me deixou bastante motivado para aquilo que vinha a seguir. Isto foi mais quatro prémios que eu ganhei na edição a seguir, quando eu vim já para a Pirena, que eu entretanto cheguei à Pirena e tive logo uma convenção. Passado oito dias, talvez, passado uma semana, tivemos uma convenção também no Porto, onde eu fui premiado com quatro prémios, onde ganhei a melhor tatuagem do evento, onde ganhei duas vezes o melhor preto e cinza do evento, e onde ganhei a melhor tatuagem de um dia também, foi quatro prémios que eu consegui guardar. Esta foi outro prémio que ganhei em Paris, foi uma tatuagem que me deu bastante gosto fazer, porque representa um bocado da ilusão. Passar este papel, para mim foi um desafio bastante complicado, porque, às vezes, eu ainda hoje tenho de perceber como é que eu consegui fazer pequenos pormenores como estão ali, mas o resultado final da tatuagem foi bastante positivo e consegui arrecadar um terceiro prémio perante muitos artistas. Estamos a falar de um evento que leva 420 artistas e consegui ser distinguido no preto e cinza como o terceiro, neste caso. O terceiro melhor. Este foi no ano passado, com a parte frontal que eu fiz a um cliente e amigo meu, consegui ganhar o melhor prémio de preto e cinza grande, o que me deixei bastante motivado e orgulhoso também. Mais tarde ganhei este prémio em Veneza e, como vos disse, já consegui chegar até figuras públicas. Não é que faça isso de mim mais ou melhor que alguém, não, não tem nada a ver com isso. Tem simplesmente a ver com que eu, graças a Deus, estou a conseguir chegar a pessoas como estas, que não são pessoas nem mais nem menos que qualquer outra que estão aqui, mas são pessoas que me ajudam, de certa forma, com a publicidade que eu faço com elas, é trazer outras pessoas, porque são pessoas muito seguidas diariamente, são pessoas que são vistas diariamente e consigo ainda levar o meu trabalho mais longe, também graças ao poder trabalhar com elas. Isto é o Ederson Moraes, é o guarda-reste que já esteve no Benfica, agora está no Manchester City, em Inglaterra. também tatuei o Talisca, tatuei o Dilas, tatuei o Lisandro Lopes, que agora não está no Benfica também, o Otávio do Porto, o Sálvio do Benfica, o Alex Teles, o Fabiano, que é uma pessoa com quem eu guardo uma amizade hoje também, não só um cliente, como também um amigo, o Josué, o Nuno Santos, o Filipe Augusto, já trabalhei com ele algumas vezes, e pronto, isto são alguns dos momentos que eu guardo comigo, que eu posso-vos mostrar aqui, através das minhas redes sociais consigo-vos mostrar muito mais, isto são apenas algumas fotos que eu tenho comigo, fotos de telemóvel, que eu pouco ou nada guardo estes momentos, mas são alguns momentos especiais para mim, e são momentos importantes da minha carreira. Pronto, para finalizar, eu penso que, eu sei que embrulhei muito isto aqui, que às vezes há pessoas que ficou muita coisa por dizer, eu sei que o tempo também é assim um bocado curto, mas eu também, como vos disse, foi a minha primeira vez que eu falei para tantas pessoas, obviamente, mas acho que tudo tem um começo e tem um porquê, e hoje foi o meu começo a falar para estas pessoas, espero que tenham futuros convites para outras coisas, também futuramente. mas eu penso que tanto eu, como qualquer outro orador que esteja aqui presente hoje, como todas as pessoas, ou algumas das pessoas que estão na plateia, são pessoas revolucionárias, ou somos pessoas que conseguimos evoluir dentro daquilo que fazemos, por tudo, por o arriscar, porque acho que é preciso, acho que as pessoas que conseguem ter um pouco de sucesso hoje, acho que tem a ver com o arriscar, acho que qualquer pessoa que tem sucesso aqui, e que está aqui presente, o arriscar foi fundamental para que, o arriscar a ambição, o querer muito uma coisa, acho que foi sem dúvida o papel fundamental para conseguirem ser aquilo que são hoje, e é como estava a dizer, qualquer orador, e vocês pessoas que estão na plateia hoje, somos pessoas revolucionárias, por tudo isso, e é por isso que estamos aqui hoje, a falar um pouco de nós, e a passarmos um pouco da nossa experiência. não querendo deixar que, são uma pessoa que, isto são trabalhos de muitas horas, são trabalhos de muita dedicação, são trabalhos de 10, 11 horas por dia, de muita coisa, por exemplo, muitas refeições por fazer, muito... Às vezes o querer e a ambição e o sonho é tão grande que deixamos parte da nossa vida, parte de coisas por fazer diárias para conseguir chegarmos a isto. É normal que um trabalho de 5 horas não seja igual a um trabalho de 10, e acho que um trabalho de 10 consegue ser mais aperfeiçoado que um trabalho de 5, e é isso que eu quero no meu trabalho, é se eu puder trabalhar 10 e deixar uma coisa bem feita para toda a vida, não vou trabalhar 5 para ficar uma coisa não tão bem feita, porque é isso que me distingue hoje, e é por isso que também hoje estou aqui a partilhar um pouco da minha experiência com vocês. Está bem? Pronto. Muito obrigado e desculpem qualquer erro da minha parte. Obrigada. 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 Obrigada.